Olá, hoje o programa Ponto Org vai mostrar as ações da Central Única das Favelas, a Cufa, em Santa Catarina. Doze municípios são atendidos, um deles é Palhoça, comunidade do Brejaru. Acompanhe, Ponto Org está começando. A Cufa, a Central Única das Favelas, é uma organização brasileira que atua nas áreas política, social, esportiva e cultural. Foi criada a partir da união entre jovens de várias favelas, principalmente negros, que buscavam espaços para se expressarem, debater suas atitudes, questionamentos ou sua vontade de viver. O rapper MV Bill é um dos fundadores. A Central Única das Favelas, em Santa Catarina, foi fundada em 2008. A missão é contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural das periferias, através de projetos que valorizam talentos individuais e coletivos. Hoje, a Cufa atende a 15 mil famílias no Estado. Caminhando a mil, fazendo uso da palavra Guaratio, Bill. Vela escola na cena, a trajetória não é pequena. Ter sido verdadeiro comigo está valendo a pena. A Cufa está presente no Brejaru, a maior favela de Santa Catarina. Quem está nos acompanhando nessa visita é o Alex Gabriel Rodrigues. Ele que é coordenador da Cufa Santa Catarina e conhece de perto essa realidade. Envolvido com projetos sociais há cerca de 22 anos. Conta para a gente o seu envolvimento, Alex. Então, Paula, na verdade o meu envolvimento ele se dá quando eu tinha ali os meus 12 anos e começo a me deparar com a situação de vida a qual me encontrava, né? E também os meus pares também se encontravam. E eu me revoltei com aquela situação. Me revoltei com a situação de ver as pessoas caminhando sempre os mesmos caminhos e finalizando sempre na mesma. Sem ter acesso a nada, sem ter o básico para sobreviver. Então a gente, com essa nossa revolta, uma revolta boa, costumo dizer, que foi uma revolta que me motivou a buscar tudo aquilo que é nosso para dentro das favelas, para dentro das comunidades. E eu vi que começou a dar certo na minha vida, então eu comecei a levar para outras vidas também. Então nós começamos a atender as pessoas que estavam vivendo a mesma situação a qual um dia nós também nos encontrávamos, né? Mas porém a gente começou não somente levar as coisas em forma de assistencialismo, mas também instruir o povo da favela, o povo da periferia e ensinar também eles a pescar. Não somente ganhar o seu peixe, né? Ou seja, não somente doar. A CUFA não é isso. A CUFA não é uma instituição que trabalha com doação. Ela trabalha não somente com isso, mas ela trabalha com instrução. Você trilhou um caminho, você foi atrás de oportunidades. Você acredita, pela sua experiência, que essa oportunidade possibilita essa transformação? Com certeza. O caminho da transformação, ela é a oportunidade. Sem oportunidade, infelizmente, você não vai ter uma transformação, né? Quando não se tem acesso, é difícil você poder saber que você poderia trilhar esse caminho e mudar a história. Então, por isso que a gente, a CUFA, ela proporciona as oportunidades. E aí, através dessa oportunidade, muitos conseguem, à sua vez, à sua chance, de mudar realmente a sua história no seu torno e a sua vida também. Tatiele veio do Rio Grande do Sul em busca de oportunidades. Mora há dois anos no Brejaru, com um marido e três filhos. A casa fica nesta área de ocupação, chamada Nova Esperança, onde vivem cerca de 300 famílias. As ações da CUFA vieram em boa hora para ela, que busca uma vida melhor. A gente recebeu cestas básicas, recebemos álcool em gel, máscaras, recebemos cartão, ticket alimentação. Fora os projetos que eles estão querendo trazer para cá, para dentro, né? São várias ações que a CUFA ajuda a gente. Tudo que eles podem ajudar a gente, eles trazem os recursos para cá, para dentro. A CUFA, para a gente, está sendo maravilhosa. É uma importância sensacional aqui dentro da comunidade do Frei Damião para nós. A gente continua a nossa conversa aqui com o Alex. Agora a gente vai falar sobre as ações desenvolvidas aqui no Brejaru. Alex, o que a gente pode destacar? Então, Paula, aqui no Brejaru, na verdade, a gente destaca aí o Mães da Favela, né? Que a gente auxilia inúmeras mães aqui dentro da maior favela de Santa Catarina. O que é o Mães da Favela? O Mães da Favela é um auxílio que contém três parcelas de R$ 120,00 para auxiliar essas mães aí nas despesas de casa. Também temos o Mães da Favela ONU, que é proporcionar internet e ligação ilimitada sem custo algum para as famílias aqui do Brejaru. E também temos a nossa outra ação, melhor dizendo, CUFA contra o vírus, que a gente faz a distribuição de máscara, álcool em gel e toda essa questão aí de higiene pessoal. O foco no momento, Alex, é muito esse, ações para combater as consequências da pandemia. Exatamente, essa ideia foi do nosso presidente, o fundador Celso Ataíde, né? Que deliberou para que todos os coordenadores do Estado, dos Estados no Brasil, brecassem, parassem as suas ações, as suas atividades socioculturais, culturais e educacionais. E voltasse, se voltasse, melhor dizendo, para essa questão da fome e da pandemia, que é uma resposta urgente que tem que ser dada, né? E como a gente atende as favelas? Em Santa Catarina, a CUFA está presente em 12 municípios. A gente vai fazer um giro aí pelas principais ações para vocês conhecerem. Os projetos são destinados prioritariamente a crianças, jovens e mulheres de comunidades periféricas. No Montserrat, em Florianópolis, foi entregue o cartão Mães da Favela, que auxilia nas despesas das casas. O cartão também foi entregue nas comunidades de Criciúma. Oi, meu nome é Tainara, sou daqui da cidade de Criciúma, da favela do Trilho. Quero estar passando para agradecer à CUFA por essa oportunidade, ao Alex, que ajudou a gente bastante nessa epidemia. E que Deus abençoe a todos. Na comunidade do Frei Damião, no Brejaru, foram doadas mais de 3 mil cestas básicas. Quando a gente fala em 12 municípios, Alex, a gente está falando de quantas famílias atendidas? 15 mil. Em vários projetos, eu acho que tem muito disso também, de vocês detectarem o que cada comunidade precisa. Como é que é essa escolha? Paula, repito a dizer, nesse momento agora é exclusiva a necessidade, é matar a fome desse povo, que é alarmante. A gente viaja com a equipe no estado todo, então a gente vai lá no oeste, o povo também está na mesma situação, necessitando do mínimo da alimentação. A gente vai no norte do estado, as favelas, o povo está necessitando no mínimo de alimentação. Aqui na capital não é diferente. No sul do estado também não é diferente. Então, não tem como a gente focar em outra demanda, a não ser a demanda da fome, que é algo para agora, uma resposta agora. Um dos objetivos da Cufa também é oportunizar, transformar a realidade das pessoas sem esse caráter de assistencialismo, que você já tinha colocado. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente, o assistencialismo está também inserido nas nossas ações, mas o nosso objetivo é trazer a oportunidade, é empoderar o povo das favelas e das periferias do nosso estado e mostrar para eles que eles podem sim ser tudo aquilo que eles almejam, querem e desejam. Aí a gente entra na questão da quebra de paradigmas. Como é que você analisa isso? O que ainda falta quebrar? O que ainda falta evoluir? Eu acredito que parte muito da sociedade, essa contribuição, para que as favelas, para que as periferias possam ter a mesma autoestima, as mesmas oportunidades, mas em contrapartida, a gente batalha também contra o preconceito, contra os paradigmas que são inúmeros, olhares tortos, olhares de desconfiança de quem vem da comunidade, de quem vem da favela. Então esse é um dos nossos grandes objetivos, por isso que a gente instrui o nosso povo, instrui o nosso povo para que ele possa, de fato, alcançar e tomar posse dos seus lugares. O trabalho da Cufa é realizado em parceria com lideranças comunitárias. A Jussara é líder comunitária da Ocupação Nova Esperança 3, tem muita história aí de envolvimento com as comunidades na grande Florianópolis, né? Jussara, começou inclusive, gente, com 11 anos de idade. Conta essa história para a gente. Comecei com 11 anos de idade no Morro do Maciço, a nossa entidade ficava no pé do Morro do Copa Lorde, ao Negro, e juntamente com a Dona Huda, a gente fazia o reforço pedagógico no colégio, e também corria atrás da alimentação das crianças para que elas pudessem fazer o contraturno, né? Essas experiências somadas vão mostrando, foram mostrando para você de que é possível, né? Que base, que força isso te deu? Ah, me deu muita força, eu fiz muita coisa na vida, eu corri atrás de muito curso técnico, para as meninas do Senac, cursos da Prefeitura, e assim a minha vida foi virando uma bola de neve, uma bola de neve, quando eu vi, eu estava no Conjuve, que é o Conselho da Juventude Nacional em Brasília, eu fiquei durante quatro anos, e assim a gente foi expandido mais pelo Brasil, então, como eu te falei, uma bola de neve, quando eu vi, eu estava no Brasil todo já, eu já sou conhecida pelo Brasil todo, e quando eu quis descansar um pouquinho, eu vim para o Frei Damião, aqui, o Brejaru, e eu disse, agora eu vou fazer o meu QG aqui, vou levantar a bandeira aqui dentro, que eu sei que precisa bastante. Qual o perfil dos moradores da Nova Esperança 3? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas carentes, né? Pessoas que vieram de fora, às vezes através de um amigo, através de um parente, para tentar uma nova vida, né? Só que aqui chegou, teve o desemprego, já não tem a experiência que eles têm, às vezes, na agricultura, aqui já é mais cidade, então, sem experiência, algumas viram faxineira, empregada doméstica, né? E assim, agora a gente fez algumas coisas para elas ganharem um pouquinho de dinheiro, uma faz um pão, uma faz uma bolacha, mas mesmo assim, com a pandemia, ficou muito difícil, né? Difícil para todo mundo. E aí entra a parceria de vocês com a Cufa, o que fortalece isso? Fortalece bastante, porque a Cufa, ela trouxe uma visão para a favela, né? Então, alguns empresários entram em contato, querem ajudar com tecido, querem ajudar com alguma coisa, com cesta básica, sabe? Pessoas que têm tratamento contínuo, hipertensão, diabetes, já tem ali com a Edna outro tratamento ali, aí comprovado, com receita e tudo, sabe? Ajudou bastante, teve outro olhar para a favela, porque querendo ou não, né? Nós temos aqui Palhoça, temos um prefeito, mas para eles essa área aqui não existe, né? Que essa área aqui era uma disputa, ou quem ia pegar, ou é Palhoça, ou é São José, porque ela fica no meio, né? Inicia em São José e termina na Palhoça, né? Aqui nós estamos no Jardim Dourado, mas ela inicia lá em São José. E a Cufa, assim como a... e a Cufa junto com vocês, ajuda a trazer essa visibilidade tão necessária, né? É, a Cufa, como eu te comentei, é o negro, a gente está na ação da colisão negra, tal, trazer a panela cheia, né? Então são várias instituições que estão junto para trazer para a favela um pouco de conforto, a gente diz. É um pouco que a gente pode fazer, não é o bastante que a gente queria, né? Mas pelo menos é saber que aquela pessoa vai dormir, vai ter o que comer. Na sua opinião, o que ainda precisa evoluir? Quando a gente fala de favela, quando a gente fala de políticas públicas, por onde passa esse caminho, assim? É, passa aqui, como eu te falei, pela Prefeitura de Palhoça, que a gente sempre está em cima, né? A gente tem um grupo aí que a gente sempre está lá em cima, lá. E, mas assim, saneamento básico, vamos dizer o básico, para um ser humano sobreviver, né? O básico, que a gente precisa. É, um pouco de respeito com o próximo, com o humano, tudo isso que precisa aqui. É, a partir do básico vai se buscar outras oportunidades. Hoje vimos como parcerias sólidas podem gerar representatividade e visibilidade para comunidades da periferia. O programa.org fica por aqui. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto